Biografia de Elisabeth da Trindade A Beata Elisabeth da Trindade é uma jovem carmilita descalça, contemporânea de Santa Teresinha, apenas 7 anos mais nova, também francesa, viveu apenas 26 anos. Destes, 5 vividos no Carmelo de Dijon. Deu uma personalidade cativante, alegre e determinada, Elisabeth é um exemplo de pessoa que soube dominar seu temperamento difícil e muitas vezes explosivo. Conhecendo sua história, iremos descobrir o que marcou radicalmente a sua mudança e o que ela tem a nos ensinar com a sua vida. Na manhã de julho de 1880, nasce no campo militar de avó Elisabeth Cartes, a filha do casal José Cartes e Marie Rollum. Um parto muito difícil, a mãe sofreu por 36 horas. Será preciso sacrificar o bebê. A família, muito católica, pede que seja celebrada uma missa na intenção dessa situação e ao final da missa, a pequena Elisabeth vem ao mundo. O bebê nasce com boa saúde, uma linda e esperta menina. Foi batizada quatro dias depois, no dia 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena, a quem terá especial devoção. O pai, capitão do exército, tinha então 48 anos. Sendo de uma família muito pobre, construirá sua vida com energia e perseverança, traços que irão caracterizar também sua filha. A mãe, 14 anos mais jovem, era uma mulher sensível e de fácil trato, o que lhe dará muitos amigos. A mãe descreve a pequena Elisabeth aos 10 meses de idade. Ela é terrível, se arrasta por todo lado, cada dia um par de calças novas e mais, ela fala o tempo todo. Ela reza e ensina sua boneca a rezar e, com devoção, a coloca de joelhos. Encontramos Elisabeth com sua famosa boneca em algumas fotos da época, uma criança que sabe o que quer. Quando tinha dois anos, a família foi novamente transferida. Assim, mudaram-se para Dijon, onde nasceu sua pequena irmã Marguerite. A pequena Gita era doce, Elisabeth era terrível, mas tinha um bom coração e amava muito seus pais. Sua irmã dirá de sua infância, ela era extremamente viva, terrível, geniosa, com excessos de raiva. Quando tinha seis anos, morreu seu avô, que morava com a família. Oito meses depois, morria seu pai de um ataque cardíaco. Elisabeth completara sete anos. Com a diminuição da pensão, a família é obrigada a se mudar. Da nova casa, a pequena Elisabeth ha visto uma estranha construção num jardim, o Carmelo. Mãe e filha são muito unidas, mas não fechadas em si mesmas. Elas têm vários amigos, viajam para vê-los e também para visitar a família. Aos oito anos, Elisabeth confidencia ao pároco de sua cidade a vontade de ser religiosa. Ele dirá, com tal temperamento, Elisabeth Cati vai se tornar ou uma santa ou um demônio. Com um temperamento sempre difícil e uma vontade de ferro, continua a ter seus acessos de raiva. Sua irmã lembra que a mãe chegou a ameaçar de colocá-la como interna no Bom Pastor, uma casa de correção muito próxima. Mesmo não sendo rica, a mãe tem uma boa situação financeira para assegurar a formação de suas filhas. Elisabeth, que já estudava francês aos oito anos, entra para o Conservatório de Dijon. Seus estudos não são diários, mas os exercícios de piano vêm em primeiro lugar. Todos os dias passava horas no piano, muitas vezes participou de concertos. Seu talento precoce mereceu elogios no jornal local e obteve o primeiro prêmio de piano do Conservatório. A primeira confissão marcou a vida de Elisabeth para sempre. Ela chama de A Sua Conversão e descreve como a origem de um verdadeiro despertar para as coisas divinas. Desde então, resolveu lutar com todas as forças contra o seu defeito dominante, a ira, sem perder a sua animação e alegria. Na primeira das 294 cartas de Elisabeth que temos registro, encontramos o propósito firme de mudança de atitude. Ela ainda não completara nove anos quando escreve assim. Querida Mãezinha, ao desejar um feliz ano novo, tenho a alegria de prometer que serei bem comportadinha e obediente. Que não lhe darei mais oportunidade que se exangue. Que não vou mais chorar. Que serei um modelo de mocinha. Talvez a Senhora não acredite, mas farei todo o possível para ser fiel às minhas promessas. Pois na minha carta não disse nenhuma mentira, ao contrário do que eu fizer algumas outras vezes. Eu tinha a intenção de escrever uma carta enorme, mas agora os assuntos me fogem da mente. Mesmo assim, a Senhora verá que serei realmente bem comportada. Após sua primeira comunhão, quando tinha dez anos, lágrimas correm em seu rosto. E ela diz a uma amiga Não tenho fome. Jesus me alimentou. À tarde, em visita ao Carmelo, Madre Maria de Jesus, que oito anos mais tarde a receberia no convento, disse o significado de seu nome. Era a feliz pequena casa de Deus. Esse pensamento muito a impressionou. Então escreve no verso de uma estampa O teu nome revela o teu destino. Bendito ante os olhos de Deus. Será o teu coração abrigo digno. Casa de Deus, do Deus de amor. Elizabeth progride no dom de si mesma e na descoberta do amor de Jesus revelado no sacrifício da cruz e na sua presença eucarística. Jesus a atrai e convida a algo mais profundo. Seus acessos de cólera são dominados e vencidos em seu interior. Gosta de rezar. Recebe o sacramento da confirmação na igreja de Nossa Senhora de Dijon. Leva a sério os ensinamentos da catequese. É acompanhada pelo confessor que a ajuda a compreender os mistérios da vida espiritual. E quando tem 14 anos, um dia depois de ter comungado, sente o desejo de entregar toda a sua vida a Deus. E assim faz voto de virgindade perpétua. Ao escutar interiormente o Senhor lhe segredar ao coração. Carmelo compreende o projeto de Deus para a sua vida. Aos 18 anos, Elizabeth é uma jovem normal. Ativa, gosta de trabalhar, estuda inglês, destaca-se na música, toca piano muito bem, faz aula de costura e ela mesma fará suas roupas mais tarde. Porque gosta de se vestir bem e pentear-se com elegância. Quanto ao trabalho, ela diz... Mesmo acompanhando sua mãe e sua irmã nas viagens, sente-se cada vez mais atraída à vida interior, ao que chama de a sua cela, onde pode estar na presença do Deus todo amor. Aos 19 anos, dois anos antes de sua entrada no Carmelo, Elizabeth lê a história de uma alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, publicada um ano antes e que já alcança grande admiração entre os leitores. Diz, inclusive, que Elizabeth foi uma das primeiras conquistas de Santa Teresinha. Ela já vive uma experiência mística capaz de inundar seu coração com a chama do amor divino, a exemplo da santa. Os poucos mais de 500 quilômetros que separavam em vida essas duas jovens carmelitas francesas, após a morte de Teresinha, não as separam mais. Teresinha voará ao céu e Elizabeth voará ao Carmelo, para finalmente esconder-se toda na presença da trindade que adora, em 1901. Elizabeth precisou esperar. Sua mãe consentiu que entrasse no Carmelo, só depois de completar 21 anos. Nesse período de espera, mesmo seu coração já pertencendo ao Carmelo, Elizabeth se destaca na sociedade em que vive. Continua a viajar para diversos lugares, em casa de amigos e parentes, sem por isso deixar de pensar em Deus. É a alegria das amigas, admirada por elas e ao mesmo tempo recolhida e silenciosa. Seu dia a dia transcorre na normalidade. A vida interior, fortemente marcada pela frequência dos sacramentos, a escuta da palavra, a assídua oração de recolhimento e o serviço doado com amor, faz com que progrida rapidamente e lhe assegura um invejável equilíbrio humano e espiritual. Acompanhava regularmente os exercícios espirituais e nascianos pregados pelos padres jesuítas e recebia com santa avidez aquela doutrina luminosa que deveria esclarecer e sustentar o trabalho de sua perfeição. Nesse tempo também surgiu uma proposta de casamento para ela, um excelente partido, mas ela fica indiferente. Seu coração não é livre, ele pertence a Jesus, seu único amor. Ao voltar às suas relações com Carmelo de Dijon, que haviam sido proibidas por sua mãe, encontrou um sacerdote da Ordem de São Domingos, que exerceu em sua vida interior influência providencial. Esse sacerdote possuía um dom especial para falar da Santíssima Trindade. O nome de Elizabeth da Trindade acabou sendo para ela uma vocação, toda a sua vocação. Chegar a hora de entrar para o Carmelo, Elizabeth sofre por fazer os outros sofrerem. Assim se refere a mãe e a irmã, que deixaria para ser toda de Deus. Era a manhã de 2 de agosto de 1901, quando, logo após a missa das 8, sua mãe a conduziu à porta da clausura, e assim abriram-se as portas do Carmelo, a feliz postulante. Elizabeth já experimenta profundamente a presença de Deus em sua alma. Sente alegria ao pensar no significado do seu nome, como lhe foi revelado, Elizabeth, casa de Deus. Sim, esta é a sua meta, a busca de Deus dentro de si, em cada irmã, em cada gesto, em cada palavra. Sente que a sua missão é esta, ser habitada pela Trindade Santa e de ajudar os outros a tornarem-se lugar preferido da morada de Deus. No dia 8 de dezembro do mesmo ano, Elizabeth recebeu o hábito de Carmelita, ingressando no noviciado. Trilha, então, um duro caminho, de sacrifício e muita saudade e preocupação com sua mãe, que nem sempre consegue aceitar a separação de sua filha. Quem a ajuda? Madre Germana, a priora e mestre de noviças, Uma verdadeira diretor espiritual, que a orienta e conduz na via espiritual e a introduz no mistério carmelitano, ajudando-a a superar este ano de grande aflição. Uma descoberta marcará esse período e toda a sua espiritualidade. Encontrei-me ao céu na terra, porque o céu é Deus e Deus está em minha alma. O dia em que compreendi esta verdade, tudo se iluminou em mim. Quisera revelar este segredo a todas as pessoas. Enfim, chega o dia da profissão dos votos. Era 11 de janeiro de 1903, dia da epifania do Senhor. A paz volta à sua alma. Escreve assim para suas tias. Oh, minhas queridas tias, como sou feliz, já sou esposa de Cristo. Eu gostaria de falar-lhes sobre a minha profissão. Mas vejam, é algo tão divino que não há palavras para poder expressar tudo. Em minha vida já passei dias encantadores, mas não me atrevo a compará-los com este. É um dia único. É tão grande o que acontece entre Deus e a alma. Para compreender melhor o trabalho de Deus nesta alma, temos como fonte principal entre seus escritos as cartas, que atualmente são 294, destinadas à sua família, seus amigos, às suas irmãs religiosas e também para alguns sacerdotes. Em especial nos últimos dois anos de sua vida, onde notamos o exercício de um verdadeiro apostolado, pelo conteúdo, pela visão da vida, pela presença de Deus. A vida de Elisabeth foi marcada pelos sacramentos, a começar pela fé batismal. Sente-se verdadeiramente cristã, filha de Deus e quer viver o seu batismo até as últimas consequências. O silêncio do claustro a ajuda a compreender a cada dia mais o sentido da vida escondida em Deus. Na leitura das Sagradas Escrituras, encontra no Apóstolo São Paulo os escritos que fundamentam a sua doutrina. E num período de licença, em que as irmãs podem entreter-se entre elas em suas celas, tratando de assuntos espirituais, descobre na Carta aos Efésios, aquele que deveria dar um sentido definitivo à sua vida espiritual. O outono de 1904 é um tempo muito importante para esta carmelita absorvida em Deus. Faz seu retiro pessoal de 10 dias de solidão absoluta e de oração, e logo em seguida faz um novo retiro, desta vez comunitário, pregado por um padre dominicano, onde experimenta de modo ainda mais claro o mistério da trindade que habita sua alma. Ao final desse retiro, ela escreve sua famosa oração. O cansaço físico que precedeu a doença que levará a Elisabete à morte em 1906, começa a aparecer. Na primavera de 1905, ela recebe exceções na observação da regra. Na metade de agosto, ela é dispensada do seu ofício de segunda porteira. Em razão de sua grande coragem e determinação, não se percebe que seu estado de saúde começa a se agravar. Mais tarde, ela vai admitir. De manhã, depois da oração das horas menores, eu já senti exausta e eu me perguntava como chegaria até a tarde. Madre, nunca pensei em lhe falar nisso. Vossos cuidados e as exceções a que estive sujeita, ficando sem resultados, compreendiam claramente a vontade de Deus. Por outro lado, receava sempre queixando-me, ouvir demasiadamente a natureza. Depois, o que poderias fazer por mim? Quando me mandava repousar, eu não me sentia melhor. Com muitas dores, não encontrava posição e nem conseguia dormir. De sorte que não podia dizer o que me trazia maior abatimento, se o dia ou a noite. A oração continuava a ser o meu melhor remédio. Passava o tempo do grande silêncio, em uma verdadeira agonia, e assim me unia a meu divino mestre. Antes do fim de março de 1906, Elizabeth entra definitivamente na enfermaria do Carmelo. O enfraquecimento progressivo dos últimos meses a confirma no esgotamento total. Alimenta-se sempre com maior dificuldade. Na noite 8 de abril, uma sincopia agrava ainda mais o seu estado de saúde. Na noite do domingo de Ramos, tive uma forte crise, e acreditei que minha hora enfim tinha chegado, para contemplar sem nenhum véu a Santa Trindade, que foi minha morada na terra. Na calma e no silêncio da noite, eu recebi a unção dos enfermos, e a visita de meu mestre. Toda Semana Santa é muito difícil, e seu esgotamento é extremo na Sexta-feira Santa. No Sábado Santo, ela tem uma melhora sensível, mas as irmãs não se iludem no que diz respeito a uma possível cura, se não por um milagre que elas pedem. Sem dúvida, após uma tuberculose, Elizabeth sofre da doença de Adsona, também conhecida como insuficiência adrenal crônica, na época sem cura. Por causa disso, tem fadiga crônica, dificuldades em ficar em pé, febre, náuseas e vômitos, diarreia, pressão baixa, irritação nos olhos, pouco açúcar no sangue, tetania, fica praticamente impossibilitada de comer, perde muito peso, tem dificuldade para respirar, devido a lesões no pulmão, problemas gastrointestinais, com fortes dores abdominais, escurecimento da pele. Tudo isso foi a causa de sua morte. Sobre esse estado geral, ainda teve complicações como úlceras interiores, fortes dores de cabeça e insônia, e à medida que se aproxima sua morte, esses sintomas se manifestam com violência. Na primeira metade de agosto, Elizabeth faz um retiro, dele temos um verdadeiro tratado espiritual, onde coloca no papel suas meditações, por estímulo de sua priora. Ela se encontra cada vez mais fraca e fragilizada. A doença avança terrivelmente no seu corpo e destrói a sua resistência, porém não se entrega, e busca com maior intensidade o seu desejo de ver a Deus. Nesse retiro, ela formula o hino de uma alma, louvor de glória. Dirá que deve ser uma alma de silêncio, capaz de sofrer, toda recolhida, toda mergulhada no divino. Convida a darmos uma resposta na fé, e perceber que é possível encontrar o céu na terra. No dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores, começa os seus exercícios espirituais, chamado Último Retiro, pois realmente é o seu último. São breve meditações sobre os temas variados de espiritualidade, sempre fundamentados em versículos bíblicos, ou sobre a doutrina de São João da Cruz. Mais uma vez, coloca no papel a pedido de Madre Germana. Tem uma caligrafia trêmula, própria de quem se esforça para escrever. Esse texto apresenta todo o valor do sofrimento, que deve ser aceito como dom de Deus. No dia 30 de outubro de 1906, Elizabeth coloca sobre o seu peito o santinho de sua profissão e diz, Nós nos amamos tanto. Seu corpo não resiste mais. A noite sente um grande tremor em todo o corpo. No dia seguinte, recebe pela segunda vez o sacramento da unção dos enfermos e a comunhão. No dia de todos os santos, ela comunga pela última vez. Por volta de 10 horas, todos acreditam que é chegada a hora de sua morte. A comunidade se reúne em torno dela e reza a oração dos mortos. Elizabeth sai de sua prostração e pede perdão às suas irmãs. As irmãs pedem para que ela fale alguma coisa e ela diz, Tudo passa. No fim da vida, só o amor permanece. Temos que fazer tudo por amor. Precisamos nos esquecer sem cessar. Deus ama tanto quem se esquece de si. Ah, se eu tivesse feito sempre assim... Nos dias seguintes, ainda lúcida, permanece quase que constantemente com os olhos fechados. Sofre muito, fala pouco. Após uma crise violenta, diz... Ó amor, ó amor, tu sabes quanto eu te amo, quanto desejo te contemplar. Tu sabes também quanto eu sofro. Entretanto, 30, 40 anos ainda, se tu quiseres, eu estou pronta. Esgota toda a minha substância por tua glória, que ela se destilhe gota a gota por tua igreja. Vê-se aí o amor dos santos pela igreja, o desejo de umolar-se por ela, configurando-se a Cristo crucificado. Temos em Elizabeth da Trindade mais um exemplo da beleza da vida dos santos e um convite pessoal a cada um de nós. Que nós também possamos, como ela, ter nos lábios, antes de nossa morte, palavras como as que disse em sua despedida. Eu vou à luz, ao amor, à vida. Rodeada pela Priora e suas irmãs da clausura, esperava calma e silenciosa a vinda do Esposo Celeste. Morre em 9 de novembro de 1906, aos 26 anos de idade, aquela que, por seu Deus, esgotara toda a sua substância e foi transformada na imagem de Jesus crucificado. Estava realizado o seu sonho. Não desejo somente morrer pura como um anjo, mas transformada em Jesus crucificado. Rezemos juntos agora a oração conhecida como Elevação à Santíssima Trindade. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim mesma, para fixar-me em vós, imóvo e pacífica como se minha alma já estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar minha paz, nem me fazer sair de vós, ó meu imutável. mas que em cada minuto eu me adentre mais na profundidade de vosso mistério. Pacificai minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada preferida e o lugar de vosso repouso. Que eu jamais os deixe só, mas que aí esteja toda inteira, totalmente desperta em minha fé, toda em adoração, entregue inteiramente a vossa ação criadora. Ó meu Cristo amado, crucificado por amor, quiseras ser uma esposa para o vosso coração, quiseras cobrir-vos de glória, amar-vos até morrer de amor. Sinto, porém, minha impotência e peço-vos revestir-me de vós mesmo, identificar a minha alma com todos os movimentos da vossa, submergir-me, invadir-me, substituir-vos a mim, para que minha vida seja uma verdadeira irradiação da vossa. Vinde a mim como adorador, como reparador e como salvador. Ó verbo eterno, Palavra de meu Deus, quero passar minha vida a escutar-vos. Quero ser de uma docilidade absoluta para tudo aprender de vós. Depois, através de todas as noites, de todos os vazios, de todas as impotências, quero ter sempre os olhos fixos em vós e ficar sobre vossa grande luz. Ó meu astro amado, fascinai-me a fim de que não seja mais possível sair de vossa irradiação. Ó fogo devorador, Espírito de amor, vinde a mim, para que se opere em minha alma como em uma encarnação do Verbo, que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo, na qual ele renove todo o seu mistério. E vós, ó Pai, inclinai-vos sobre vossa pobre e pequena criatura. Cobri-a com vossa sombra, vendo nela só o bem amado, no qual pusestes todas as vossas complacências. Ó meu três, meu tudo, minha beatitude, solidão infinita e minha cidade onde me perco, entrego-me a vós como a presa. Sepultai-vos em mim para que eu me sepulte em vós, até que vá contemplar em vossa luz o abismo de vossas grandezas. Amém.